E quem sobe no palco agora é ele, diretamente de Porto Alegre pra todo o Brasil, o sambista Everton! Escolhi a Elis porque é conterrânea, né? E pra mim foi e é a maior cantora, né? Te convidei pra dançar Vou cantar dois pra lá, dois pra cá. Eu casei, jovem, né? Não queria casar. E por causa da música acabei separando. São dois pra lá, dois pra cá. Aí acabei ficando, virando o personagem da música. Everton canta a Elis Regina. Música Sentindo um frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá. A tua mão no pescoço As tuas costas vazias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vaziam No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Bandei, bandeide no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com o guaraná Eu ouvi tua voz O guaraná São dois pra lá, dois pra cá. Everton Everton Você cantou muito bem essa música Você tem esse carisma De ídolo pra mim Mas pensa bem no repertório Everton Quando você vem com um bolero Eu ruí todas as unhas E as do pé também Mas você é sensacional Obrigada Doutoriamente você tem o dom Você canta E você emociona Só tem um conselho Everton O samba É seu pai E sua mãe Ande de mão dada com eles Que você é o filho do samba Muito bom Muito bonito Os jurados já disseram O que acharam do Everton Mas quem decide se ele fica ou não É você Se gostou da performance dele Então começa a votar Pra votar Você tem que mandar um SMS Com a palavra Everton Pra 77014 Você também pode votar Pelo nosso site www.idolosbrasil.com.br Ou através do portal de voz 0 operadora 11 97423 3000 Everton Sempre um prazer te ver cantar Aqui nesse palco Espero semana que vem Que essa honra novamente Parabéns Obrigado